Quer saber quais são as maiores raças de cachorro do mundo? Confira o top 10 neste vídeo do Perito Animal. Dog alemão Também chamado de bulldog alemão, é o cachorro gigante mais popular e conhecido. Os machos chegam a medir cerca de 80 centímetros até a cernelha e as fêmeas um pouco menos. Seu peso é de cerca de 62 quilos e tem um corpo firme e musculoso. É carinhoso, calmo e sem dúvida espetacular. Infelizmente, vive apenas de 6 a 8 anos. São Bernardo Seu rosto inspira bondade e é um dos cães favoritos das famílias ao redor do mundo. Pode medir cerca de 80 centímetros na cernelha e pesar até 90 quilos. Apesar de parecer um cachorro mais pesado que o anterior, o dog alemão tem alguns exemplares realmente gigantescos em sua história. Por isso, ocupa o topo do nosso ranking. Lebreu irlandês É uma raça antiga que provavelmente descende dos primeiros galgos egípcios. Pode medir 86 centímetros até a cernelha e pesar até 54 quilos. É um cão gigante com um corpo alongado e esguio e pelos longos, fortes, duros, semelhantes ao arame. Quanto à sua personalidade, destaca-se por ser dócil e muito tranquilo. Leon Berger De origem alemã, é um cachorro de pelagem longa e marrom. É equilibrado, grande e musculoso, podendo medir até 80 centímetros até a cernelha e atingir o peso de 75 quilos. Ele tem um temperamento calmo, mas uma presença imponente. Além disso, destaca-se pela pelagem bicamada e mais longa na cauda, cabeça e patas dianteiras. É um cão fiel, dócil e muito familiar. Se você quiser conhecer mais cachorros que parecem com leões, não perca o vídeo aqui acima. Mastim espanhol Os mastins, em geral, são cães de raças grandes, mas o espanhol se destaca por ser um dos maiores. Os machos costumam medir 80 centímetros na cernelha e pesar entre 90 e 100 quilos, enquanto as fêmeas medem mais ou menos 70 centímetros e têm 77 quilos aproximadamente. É um cão muito equilibrado, carinhoso e de personalidade nobre. Ele também se destaca por ser inteligente e calmo. Descubra mais sobre o mastim espanhol no vídeo que deixamos aqui pra você. E aí, você tá gostando do vídeo? Lembre-se que você pode ajudar o perito animal a continuar crescendo com supertentes. Terra Nova É um cachorro grande e fácil de adestrar. É de origem canadense e é o cão de resgate aquático mais popular por seu amor pela água e sua pelagem densa. Pesa no máximo 70 quilos se for macho e sua altura costuma estar entre 60 e 80 centímetros na cernelha. Este cachorro é conhecido justamente por sua lealdade e carinho. Cão de montanha dos Pirineus Com sua pelagem branca sólida ou malhada e seu porte imponente, este cachorro atrai a paixão de muita gente. A esta bela aparência soma-se uma personalidade leal e protetora, características que o levaram a ser um excelente cão pastor. Pode medir até 80 centímetros de altura até a cernelha e pesar até 54 quilos. Sabujo escocês É uma raça de cachorro gigante e endêmica do Reino Unido e estima-se que tenha sido um dos ancestrais do galgo. Na Idade Média, era usado para caça aos veados e era um cachorro muito exclusivo. Mede cerca de 76 centímetros até a cernelha e pode pesar até 45 quilos. É um cachorro calmo, carinhoso, sociável e muito meigo. Mastim dos Pirineus Este cachorro mede cerca de 80 centímetros até a cernelha no caso dos machos e cerca de 75 nas fêmeas e pesa aproximadamente 80 quilos, enquanto as fêmeas um pouco menos. Embora, existam exemplares que chegam aos 100 quilos, pelo que por isso é um cachorro gigante. Eles se destacam por sua nobreza e lealdade. Pastor do Cáucaso É um cachorro com uma juba exuberante e olhar afável. Os machos podem medir até 75 centímetros na cernelha e pesar até 50 quilos. Este cão não costuma ter medo de nada e é muito protetor com sua família, por isso é fundamental socializá-lo corretamente. Sua pelagem requer muitos cuidados para mantê-la em perfeitas condições. Se você quiser continuar aprendendo sobre outras raças caninas, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E conta pra gente, qual o tamanho do seu cachorro? Até a próxima, peritos e peritas!